Bem-vindos de volta. Agora que nós já vimos os milagres terapêuticos que Jesus realizou, também vimos os exorcismos que Jesus fez, agora nós vamos ver os milagres que estão relacionados com a natureza. E começando o primeiro milagre, como você vê aí no primeiro subtítulo que eu coloquei, nós já vimos esse milagre na matéria de interpretação bíblica. Nós fizemos o estudo completo dessa perícope, dessa passagem, lá na primeira matéria. Mas se você já esqueceu, volta lá também, vale a pena você revisar o que Jesus fez nessa passagem em específico. Então, porque a gente já estudou isso, eu quero ir para o segundo milagre, que é a primeira multiplicação de comida, de alimento, tá? Houve uma segunda, por isso que eu coloquei a primeira. Algumas pessoas nem sabem disso ou nem se recordam disso, então por isso que eu coloquei a primeira aí. E não foi só de pães, tá? Pães e peixes, então por isso que eu coloquei de comida ou de alimento, se você preferir. Abra comigo aí Marcos capítulo 6 e nós vamos ler dos versículos 35 a 44. Marcos capítulo 6 35 a 44. Acompanhe comigo. Ele, porém, respondeu, dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, isso exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram, cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles assentaram em grupos de cem e de cinquenta. Tomando cinco pães e dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cinco mil homens. É gente, é gente pra caramba, né? Jesus, talvez aí um pouco mais sensível que os seus guarda-costas, seus discípulos, ele fala para que eles alimentassem a multidão, eles próprios alimentassem a multidão. Só que eles falam, não dá, a gente não tem esse dinheiro, a gente não tem condição de fazer isso. O que mostra, essas duas ênfases aí, que Jesus não era como ele. Jesus se preocupava com a multidão e Jesus estava disposto a dar o que fosse necessário para alimentar a multidão. E o que pra mim é mais curioso é que eles não faziam ideia, pelo menos nesse momento, de quem era Jesus. E por isso eles calculam monetariamente, falando quanto seria necessário para cobrir os gastos aí de um lanche aí para esse pessoal todo, né? Eu imagino que foi Judas quem falou, a gente tem que gastar tanto dinheiro para alimentar essa gente ali, que era o tesoureiro, né? O cara ligado aí no dinheiro. E aí depois da pergunta de Jesus, eles respondem, a gente tem o suficiente aí para fazer uns dois McFish, né? E a gente tem cinco mil homens. Ah, então fazendo esse cálculo aí, né? Cinco mil homens, pensando que tem uma mulher para cada homem aí e uma criança para cada homem, nós estamos falando aí de umas quinze mil pessoas, né? Então Jesus fala assim, senta aí, fala pro pessoal sentar, tem uma grama bem verde aí, senta todo mundo aí, senta em grupos e nós vamos começar a fazer algo que vocês vão ficar bem surpresos, né? A grama verde aí sugere algo no finalzinho de março aí, começo de abril na Palestina. E esses grupos de cem e de cinquenta sugerem uma organização, né? O mínimo de uma organização para ficar mais fácil de atender todo mundo e não ficar aquele negócio, ah, primeiro eu, primeiro eu, né? Então eu li um comentarista que ele sugeriu que tudo isso remetesse ao povo de Israel no deserto e Jesus como Moisés, né? Ah, junto com a referência ao Maná, seja como for, Jesus ele ele agradece, né? Ele ora agradecendo, relembrando de quem veio o alimento, algo muito comum para um judeu, ah, isso acabou se tornando comum para nós cristãos também antes das refeições e e com isso mais uma vez Jesus mostra que ele é o próprio Deus, que ele tem esse poder, fica evidente ali quem são os discípulos, né? Aqueles que servem, os garçons e aquele que está dando o alimento, provendo o alimento que é o próprio Deus, ah? E fica aí também uma questão interessante pra nós pensarmos sobre serviço, né? A questão sobre discipulado, de servir pessoas, ah, dar as pessoas, mesmo que isso custe a nós. No caso Jesus era Deus, ele tinha condições de fazer isso, mas muitas vezes nós também podemos dar do pouco que nós temos. Às vezes você tem mais, às vezes você tem menos, mas isso significa se importar com pessoas, né? Então essa é uma outra faceta que a gente pode atentar aí, que os discípulos fizeram aí de servir as pessoas, né? Em seguida nós temos a segunda multiplicação de pães e peixes, né? Olha comigo aí, Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10, acompanhe comigo. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada pra comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e não tem nada pra comer. Se eu os mandar pra casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente pra alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. A mesma coisa, né? Sete, responderam eles. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graça igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Jesus se compadece das pessoas que estavam ali há três dias acompanhando Jesus, né? Será que Jesus esperou três dias pra ver se os discípulos iam falar alguma coisa? É possível. É possível que Jesus estava provocando eles ali pra ver se eles tinham entendido alguma coisa da primeira multiplicação. Mas mesmo dando uma dica, né? Olha o versículo três aqui, ó. Seus mandar pra casa conforme vão desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de longe. E aí os discípulos falam, mas onde é que eles vão encontrar comida aqui nesse lugar deserto? Parece que eles se esqueceram do que Jesus tinha feito. Eles não lembraram do capítulo seis de Marcos. Mas, gente, quantas vezes nós esquecemos de grandes coisas que Deus faz? Eu lembro, por exemplo, um episódio na minha vida que eu fui pra uma viagem missionária num lugar bem, bem precário, sem luz elétrica, sem piso. Era um lugar de casas feito de barro, de telhado de palha, onde nós ficamos ali quase 15 dias. E eu lembro que quando nós voltamos pra um lugar, né? Pra uma cidade onde tinha energia elétrica, tinha banheiro e tal, eu fiquei muito contente de ver uma série de coisas. De ver, inclusive, por exemplo, um copo de água gelada, né? Porque lá a gente tomava água de rio e com certeza não era uma água gelada. Ah, tinha que colocar, inclusive, cloreto de sódio na água pra gente tomar. Mas eu lembro de ficar muito grato a Deus por ter todas essas facilidades, por ter essa oportunidade de ter uma geladeira em casa, ter energia elétrica, poder tomar uma água gostosa e tal. Só que isso vai embora, né? Agora, eu tô contando uma história que é algo muito pequeno. E quantas vezes a gente sofre livramentos com a nossa saúde, com o dinheiro. E aí, quando tem uma situação recorrente, nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus pode fazer. Os discípulos não tinham isso aqui. Nós temos isso aqui. Pra sermos recordados daquilo que Jesus já fez, muito mais do que eles sabiam, né? Mas nós nos esquecemos também. Então, antes de apontar o dedo pros discípulos, né? Como muitas vezes eu faço, de falar, pô, esses caras estavam lá, esses caras viram Jesus fazer, é só olhar pra minha vida e ver que eu faço muitas vezes igualzinho ao que eles fazem, né? E como de costume, a provisão de Jesus, ela foi abundante, foi muito mais do que eles precisavam ali, né? Ela não foi excessiva, tá? Não foi desperdiçada, porque o texto vai nos dizer que eles recolheram o que sobrou. E é interessante que os seus discípulos, eles voltaram à Galiléia de barco depois de ter alimentado os cinco mil homens lá no capítulo 6. E aqui eles fizeram a mesma coisa depois de alimentar quatro mil homens. Por fim, nós temos aí o episódio da figueira em Marcos capítulo 11. Abre aí comigo. Marcos capítulo 11, versículos 12 a 14. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Nesse episódio, Jesus está caminhando, né? Ali com seus discípulos em Betânia, indo pra Jerusalém, numa terça de manhã, né? A gente sabe isso pela cronologia que nós temos, né? Isso foi logo depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E teve um teólogo que eu estava lendo, chamado Harold Holner, eu acho que é assim que pronuncia. Ele escreveu um livro chamado Aspectos Cronológicos da Vida de Cristo. E nesse livro, ele afirma que essa manhã, ela se deu no dia 31 de março do ano 33, depois de Cristo, né? O ano domine, né? Normalmente em março, as figueiras já davam alguns frutos comestíveis, antes das folhas que apareciam em abril. Só que a falta desses frutos mostra que a árvore não daria figos mais tarde, embora ela tivesse folhas. Então Jesus amaldiçoou a árvore pra ensinar uma lição importante, não porque ela deixou de produzir frutos. A árvore era uma boa ilustração de como Deus havia olhado pra aquela geração de israelitas em busca de frutos espirituais, como Jesus esperava encontrar frutos físicos naquela figueira. Israel tinha uma vitalidade religiosa impressionante, como as folhas da árvore. Só que ela não produzia nenhum fruto espiritual. Ou seja, era uma árvore ou uma nação hipócrita. Esse é o único milagre, vamos colocar assim, destrutivo, relatado nos evangelhos. Embora a cura do endemoniado Gerazeno tenha matado os porcos, o milagre curou um homem, né? Diferente da figueira. Então, gente, tudo isso aqui e muito mais, nós temos Jesus fazendo milagres no que diz respeito à natureza. Aí, a cada milagre, a popularidade de Jesus vai crescendo, vai subindo, né? E esse é o auge aqui. E, em seguida, nós vamos ver o pico da popularidade de Jesus, começando com algumas viagens que ele fez, tá bom?